Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário do dia que você está me vendo. Eu vou começar hoje aqui, o meu terceiro dia no AdnoFace, falando do PowerPoint, propriamente dito como ferramenta educacional. Então depois daquela introdução, daquela contextualização do PowerPoint, com relação às TICs, as tecnologias da informação e comunicação, vamos colocar agora o PowerPoint no jogo aí, para a gente ver alguns aspectos interessantes, como é que ele pode funcionar como ferramenta educacional. Bom, o primeiro aspecto que eu quero colocar para vocês hoje aqui, são aquilo que eu chamo dos quatro princípios básicos de uma boa apresentação. Então como é que é isso? Do meu ponto de vista, para você ter uma apresentação de PowerPoint que agrade, uma apresentação de PowerPoint que seja direta, objetiva, clara, didática, consequentemente que consiga engajar o seu público, seja você palestrante, seu público, seja o espectador, a sua audiência, sendo você o professor, seja o seu público, os seus alunos. O que interessa aqui é que você consiga, de maneira muito interessante, engajar a sua plateia, engajar o seu aluno, e esses itens que eu coloquei eu acho que são hiper importantes. Para você poder fazer isso, você tem que trabalhar algumas coisas importantes, como por exemplo, o fundo, as imagens, o tipo de letra, ou seja, criar um clima na sua apresentação. E na hora que você cria um clima na sua apresentação, eu sei que talvez eu vá exagerar um pouco, mas é como você criar um clima em uma peça de teatro, o clima quando você vai ao cinema. Então cria um clima também quando você estiver fazendo a sua palestra, quando você estiver fazendo a sua aula. E como você faz isso? Através daquilo que eu chamo de design. Então design, vamos falar aliás hoje só sobre design, que eu vou colocar aí como sendo o meu primeiro princípio, como uma forma de você passar de maneira direta, didática, e consequentemente engajar a sua plateia, engajar o seu público, engajar o seu aluno, através do visual, através de fundo, imagem, etc. Tem mais três princípios que eu coloquei aqui, que são importantíssimos, ao meu ver, a meu ver, que são o timing, a animação e a interatividade. Mas especificamente hoje, eu vou me deter aqui no design. Então vamos lá. Bom, com relação ao design, vamos por exemplo ver esse slide que eu fiz aqui, ele tem um certo design. Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui, como se fosse um logo, uma marca desse item especificamente, desse princípio especificamente, que é o design. Coloquei aqui o título principal, de maneira não convencional, eu coloquei no meio do slide, não coloquei aqui em cima. E orbitando esse título principal, eu coloquei quatro botões, que vamos linkar para aquilo que eu quero discutir hoje, em relação ao design. Então em relação ao design, eu diria que você tem, aliás, eu tenho, um fundo branco com pontinhos azuis, tenho um título principal com letras brancas, dentro de uma caixa, que tem fundo azul e contorno branco, e os botões que estão orbitando esse título principal, exatamente com cores contrárias. Ou seja, a letra do título é branca, e dos botões aqui, a letra é azul. O contorno é branco, o contorno aqui dos botões é azul. Ou seja, e o fundo aqui é branco, dos botões, e o fundo é azul do título principal. Por que eu fiz isso? Para que a hora que você veja o slide, você tenha o impacto já, só de olhar, sem eu falar nada, você perceber que esse que está no meio é o título, e que eu tenho que discutir itens, e esses itens estão orbitando esse título principal. Ou seja, eu não preciso falar para você do que se trata. Só o visual já dá esse impacto. E o visual que eu quis criar, nesse slide especificamente, nessa apresentação, diferente do convencional. Não é que o convencional esteja errado. Mas eu achei mais interessante fazer de uma maneira diferente, uma maneira que eu acho que engaja mais, uma maneira mais moderna, mais interessante. Bom, então o que a gente vai discutir hoje? Primeiro, vamos pegar aqui, eu não vou discutir design em profundidade, mesmo porque, se eu fosse fazer isso, eu teria que dar um curso sobre design. só sobre design no meu curso, por exemplo, de PowerPoint, eu acho que são aproximadamente umas 10 aulas de vídeo, cada vídeo com aproximadamente 10 minutos. Então, você tem no mínimo 100 minutos aí de discussão. Então, eu vou só colocar, e essa não é, obviamente, a ideia aqui do Edge do Face, de aprofundar. É mais aquela coisa de dicas, coisas interessantes que você deve saber sobre o tema, etc. Então, eu coloquei necessidade aqui, como título principal, para discutir hoje com vocês, uma coisa que eu acho que é muito interessante, que vale a pena você saber, que é o que você não deve fazer em relação a design no seu PowerPoint. Tome isso como regra. Nunca faça essas coisas que eu estou colocando aqui, porque realmente são coisas que não pegam bem numa apresentação em relação ao design do PowerPoint. E outra coisa importante. Quando eu falo em design, não é simplesmente essa coisa de cores. Eu estou jogando com cores, claro. Não vou colocar aqui, por exemplo, cores que não têm nada a ver com a apresentação. Eu coloquei aqui uma tonalidade, basicamente, azul e branca. Está certo? Fora o logo aí, que tem o vermelho e o verde. Mas veja, muito além da combinação de cores, quando eu falo em design, não é por esse lado que eu quero... Lógico que esse lado também é interessante, mas o principal não é esse lado. O lado, quando eu falo, o lado importante para você usar uma apresentação numa apresentação de PowerPoint, essa preocupação com o design é principalmente o design no sentido de fazer a sua apresentação ser direta, objetiva, clara, didática e, consequentemente, engajar o seu público, engajar o seu espectador, engajar o seu aluno. Essa é a ideia principal. Como eu falei agora há pouco. Então, não é essa coisa da estética, da beleza, de ser uma coisa gostosa de olhar e tal. Isso é interessante, é interessante, mas não é o principal. Tudo bem? E como é que você mexe no design para que ele realmente fique legal? Você tem que prestar muita atenção no fundo, nas imagens, no tipo de letra e aquilo que eu acabei de falar também, criá-lo um clima na sua apresentação. Bom, agora em relação ao que você não deve fazer, alterar o fundo. O meu fundo aqui é branco com pontinhos azuis. Imagine que eu passe para um outro slide que seja esse. Qual é a impressão que vai ficar para você? Na hora que você olhar esse fundo azul, qual é a ideia que vai passar na sua cabeça? Deve ser uma outra apresentação. Um dos principais erros, ou erros, talvez seja muito forte de falar erros, coisas que você deve evitar, uma das principais, é mudar dentro de uma mesma apresentação o fundo dos slides. Porque se você fizer isso, você muda o clima, a não ser que seja de propósito, você vai passar algum vídeo, alguma animação e tal. Fora isso, evite fazer isso, porque na hora que você muda o fundo dos seus slides, numa mesma apresentação, parece que ela não tem uma sequência, ela não tem um clima, ela não tem um eixo temático. Parece que você está falando de uma outra coisa dentro de uma mesma apresentação, que não tem a ver com aquele tema principal inicial que você colocou. Então, evite ao máximo mudar o fundo dos seus slides dentro de uma mesma apresentação. Tema. Então, o meu tema aqui é esse que eu falei, o tema de colocar aqui um título principal, de colocar botões, de colocar essas cores, eu estou passando uma coisa clara, uma coisa leve, uma coisa limpa e tal. aí, de repente, eu vou para um outro slide, coloco esse fundo que lembra madeira, coloco figuras geométricas, cada uma de uma cor, quer dizer, certamente é uma outra apresentação. Quer dizer, o clima, o tema, ele foi por água abaixo, quer dizer, não tem nada, mas absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Então, mudar o clima, mudar o tema, é uma coisa também que você tem que tomar muito cuidado. Outra coisa importante é a configuração. Então, eu coloquei um cara no centro, dois para cima, dois para baixo, observei aqui a ocupação de espaço, como é que eu estou ocupando espaço. Eu poderia, por exemplo, colocar esse layout aqui um pouquinho mais para baixo, se eu quisesse, como opção minha, deixar aqui, como se fosse um respiro, uma coisa livre, isso é uma técnica que eu gosto de usar, mas poderia ocupar mais aqui o espaço, colocar um pouquinho aqui mais para baixo, poderia colocar essa marca d'água também aqui para a direita, está certo? Se for uma opção minha aqui, eu gosto de ver, por exemplo, às vezes uma coisa aqui não ocupada, no canto direito inferior. Aí é mais estilo de cada um. Então, mas o layout aqui, ele está bem colocado, os botões, o texto central, a marca d'água, o logo, eles estão dispostos de maneira bem limpa, bem clara, você olha numa primeira olhada, você sabe onde é que está cada coisa, qual é o lugar de cada coisa. Agora imagine que eu passe desse slide para um outro slide na minha apresentação, desse tipo. Além de não ter nada a ver, você tem um texto, e você tem imagens que não estão em sintonia. você tem uma figura, um retângulo aqui em cima, um triângulo aqui embaixo, eles não estão aqui, por exemplo, na mesma direção, esse círculo também está jogado, ele foi jogado aí, por um lado de qualquer jeito, ou seja, você tem uma distribuição de imagens, de formas, de figuras, de texto, muito ruim. dá uma má impressão, quer dizer, quem olha para esse slide, num primeiro momento, ele não sabe exatamente para onde olhar, o que ele vai fazer, e como é que a coisa está colocada. Você não passa um recado, de maneira clara, e de maneira direta, com um layout desse. Está certo? Então, layout é outra coisa importante. Tamanho de letra, por mais absurdo que pareça, você está vendo esse tamanho, você está achando adequado e tal. Só que, eventualmente, você vai a uma palestra, e aí o palestrante coloca a letra desse tamanho, e colocou lá uma forma, uma figura, essa é uma imagem, e um tamanho desse, desse tamanho, bem pequenininho. E aí, a hora que ele está dando a palestra, ou se for um professor, por exemplo, olha, ele não está dando para ver, ele percebe na hora isso. Não teve o cuidado de fazer um teste, um teste de drive, antes na casa dele, antes de ir para a palestra, antes de ir para a aula. Aí ele fala, ah, não está dando para ver e tal, ah, está bom, então eu vou ler para vocês, para vocês entenderem e tal. Veja, dá para contornar, mas quebra o gelo, perde o clima, passa uma coisa meio que você não preparou direito a tua apresentação, que você não tomou cuidados essenciais e importantes antes de mostrar a tua apresentação, tá? Então, o tamanho de letra é uma coisa importantíssima, e você tem que ficar muito atento a isso, e embora pareça absurdo, você vai falar, não, mas isso não acontece, eu já vi acontecer. Tamanho de letra é uma coisa que, é um, de novo, falar erro é muito pesado, mas é uma coisa que você deve evitar ao máximo, mas não tem que se virar, e mostra realmente um certo desmanzelho seu, né? Quer dizer, você não tomou muito cuidado ao fazer a palestra aí. Tá bom? Bom, então, por hoje, é quase isso, porque tem uma outra coisinha que eu quero colocar para vocês aqui, que é o seguinte, para fechar, né? Essa minha participação aqui no terceiro dia do EAD do Face. bom, então veja, eu optei por esse visual, acho interessante, e também não coloquei tudo de uma vez só, né? Perceba, vai colocando um, uma pequena animação, né? Um pequeno giro. Segundo, uma pequena animação. Terceiro, uma pequena animação. Quarto, uma pequena animação. Para mim, esse visual é muito interessante, ele funciona muito bem, o layout está legal, a distribuição das ideias está bem colocada, tal, então ele funciona bem, né? É um tipo de slide que funciona bem. O jogo de cores, né? Contrastando com o fundo, então é uma coisa que realmente funciona de maneira bem, bem interessante. Agora, imagine que eu faça essa mesma apresentação desse jeito. Veja, nada contra, nada contra, tá? Em relação àqueles, àqueles itens que eu tinha colocado, essa apresentação está sendo direta? Está. Está sendo objetiva, está sendo clara, está sendo, até certo ponto, didática, só que, com certeza, não está engajando. Engajamento não está legal. E por que não está engajando? Porque é uma coisa que não entusiasma, né? É uma apresentação comum, simples, né? Não tem, desenho, não tem a coisa entrando e tal, quer dizer, e quando eu digo isso, veja, uma coisa importante que eu vou dizer, não é só para os jovens de hoje, não. Até pessoas adultas de mais de 40, 50 anos, que estão nesse, no mundo de hoje, estão vivendo aí, se acostumaram com visuais mais bonitos, mais interessantes, né? Então, até pessoas de mais idade, que você tenha como aluno, ou numa palestra, etc., também vão querer e vão esperar e vão achar mais interessante visuais, mais engajadores, mais bonitos, mais didáticos, por serem mais bonitos e estarem melhor colocados dentro do layout, dentro do slide, né? Configurando o layout, etc. eles também preferem uma coisa mais interessante, não é só a molecada, não é só o jovem de hoje, não, tá? Então, pode estar didático, está claro, etc., os itens estão colocados, mas certamente não está engajando. E por que não está engajando? Porque o fundo não está legal, não tem imagem, né? Tipo de letra, tudo bem, tá bom? Mas criou um clima, por exemplo, não criou. Qual clima que ele criou? Não tem clima de nada, não é? É um fundo azul, um certo degradê, a letra, o tamanho da letra está bom, agora a cor preta não é o ideal para contrastar com esse fundo, o contraste está de razoável para bom, mas poderia estar melhor, não é? Agora, com certeza, aqui o contraste do fundo com as letras está melhor, você tem imagens, o tipo de letra está interessante, a maneira como o título foi colocado está interessante e certamente aqui você cria um clima e na outra não. De novo, nada contra, não é? Esse aqui, por exemplo, dá muito mais trabalho, não é? Você precisa estudar um pouquinho, treinar para fazer e tal, mas certamente vale muito a pena porque o engajamento do teu público, seja espectador de palestra, seja aluno de escola, onde você dê aula, etc., certamente vai ficar muito mais engajado e você mesmo vai ficar mais contente de ter preparado com mais zelo, com mais cuidado, de novo, não só pelo aspecto de ficar mais bonito, etc., e sim porque está mais didático, está mais claro, a coisa está mais limpa, as ideias estão muito mais claras, etc., sem falar na interatividade que eu vou falar depois, quando eu clico nesse botão aqui, design, eu sou remetido para esse outro slide aqui, por exemplo, ok? Bom, então por hoje era isso, amanhã, no quarto dia, eu vou falar desse outro princípio que eu acho extremamente importante, tão importante quanto o design, que é o timing da apresentação do PowerPoint, tá bom? Então um abraço a todos, muito obrigado por vocês terem assistido e até amanhã, ok? Um abraço, tchau, tchau.